Olá amigos e amigas, olha eu aqui novamente pessoal Ednaldo Silva usando aqui um aplicativo ao app pelo meu notebook, eu posso usar também no celular pessoal, no Android, smartphone, iPhone, PC e notebook e eu ganho todas essas funções. Então pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês que eu vou fazer mais um saque, um saque de 70 dólares, vou mostrar aqui os valores, primeiro vou dar um exemplo aqui na tela para vocês, eu estou usando ele aqui pelo notebook, eu tenho esse valor aqui ó, é 7.020,44, quer dizer, eu tenho 70 dólares para saque, então eu tenho esse valor aqui também de pessoas que entraram em 2 semanas e 2 dias, quer dizer, 508 pessoas entraram no aplicativo, através do meu link, através do nível 1, nível 2, até a geração 8, eu ganho até a geração 8, então pessoal, isso aqui é incrível tá, esse ganho aqui no chat new, só, eu vou dar só exemplo disso aqui ó, esse chat new, são chamadas de vídeos, é, ligações grátis, é, enviando áudios nos grupos e lê notícias através do celular, através do celular, olha que interessante, eu ganho aqui também pelo meu notebook, usando a função computer web, aqui, entendeu pessoal? Então, mostrei aqui essa função chat new e as pessoas que entraram em 1 semana e 2 dias, e tem esse acúmulo aqui de moedas, esse valor aqui ó, esse valor aqui ó, esse valor aqui de baixo, 270, mais 270, quer dizer, eu tenho 2 dólares e 70 centavos aqui ó, eu vou subir esses valores, vou recolher, eu vou recolher esses valores nesse momento, então vamos recolher esses valores e as pessoas, subindo os valores, subindo os valores, as pessoas, então no momento aqui em cima ó, aqui em cima eu tenho 10.864,22, quer dizer, eu tenho 108 dólares aqui em cima, 108 dólares aqui em cima, e pessoas, eu tenho 15.516 pessoas que entraram, como nível 1, nível 2, nível 3, até a geração 8, toda a minha rede, o app ele funciona pessoal, igualzinho o YouTube, e de onde vem esse dinheiro? vem das publicidade, vem das propagandas, vem dos anunciantes, entendeu pessoal? Tiramos nossos ganhos desses anunciantes, para você ter uma noção, aqui em cima nós temos um anunciante, aqui ó, nessa parte de cima, aqui ó, um produto, então essas empresas tem acordo, tem contrato com a plataforma web, então a web retira, os meus ganhos deles, divide comigo e com todos os referidos da plataforma, entenderam pessoal? então vamos, o que interessa aqui é fazer o saque, nesse momento, é aqui ó, eu vou clicar aqui nessa opção, pelo app beta, né, para eu fazer o saque, vamos lá, vai abrir outra aba, nesse momento, então eu vou chegar na opção de saque, na opção de saque, eu tenho várias opções para eu sacar, entendeu pessoal? várias opções de saque, então, as opções de saque estão aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, as opções de saque, você dá uma olhada, aqui eu tenho essas opções aqui ó, instituição de caridade, eu posso doar esse valor, é o crédito, posso fazer a recarga para o app, para eu fazer ligações pagas, para celular e fixo, é, eu tenho aqui o crédito maior, posso fazer um recarga para a minha operadora, é, eu posso também sacar para o cartão de crédito, é, eu posso enviar para o paypal, posso enviar para contas bancárias, entendeu pessoal? é assim que funciona. Bem-vindo aqui ao aplicativo UOWEP. Vamos lá, vamos sacar esse valor. Eu vou enviar o meu para o paypal, eu vou enviar agora, nesse momento, são exatamente 10 horas e 4 minutos aqui no Rio de Janeiro, dia 29 de 5 de 2019. É, vai ficar sendo processado 24 horas, amanhã, por essas horas, vai estar no meu paypal esse valor. Qual o valor que você vai sacar? Esse aqui, ó, que está disponível para saque. UOWEP, ele paga de 60 em 60 dias. Por exemplo, o que eu estou ganhando hoje, eu vou receber daqui a 60 dias. O que eu ganhei 60 dias atrás, eu recebi hoje, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, vira, entendeu? Todo dia. Você recebe os seus ganhos, todo dia, 8 horas, de 5 horas da manhã até as 8, 9 horas da manhã, você recebe o que você ganhou. O que eu, repetindo, o que eu estou ganhando hoje, eu vou receber daqui a 60 dias. O que eu ganhei 60 dias atrás, eu já recebi hoje. Então, ele paga de 60 em 60 dias. Por exemplo, você entrou hoje na UOWEP, você tem uma espera de 60 dias para você começar a receber seu disponível. Por exemplo, se você entrou hoje na UOWEP, ganhou 1 dólar, quando completar 60 dias, após o primeiro dia, você vai ter disponível 1 dólar. No segundo dia, você fez mais 1 dólar, você vai ter disponível o segundo dólar, que já vai fazer 2 dólares. Continuar pagando assim. Ah, após 60 dias, não tem mais a espera. Se você tiver um valor de 300 moedas, você pode fazer saque de 3 em 3 dias. Entenderam, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Vamos lá, vamos fazer o saque, nesse momento. Vou clicar aqui no Paypal. Vou sacar para o Paypal. Vamos no Paypal. Então, o Paypal está aqui. Agora, eu vou escolher o meu país, que é o Brasil. Vou dar um zoom aqui, para você entender melhor. Só diminuir um pouco. Vamos lá, vai ter um desconto de 1 dólar e mais 8%. Não passa disso, é 1 dólar e mais 8%. Tanto para banco, cartão e Paypal. Vamos escolher o país, Brasil. Aqui o Brasil. Eu tenho esse valor aqui para saque, né? Meu valor total lá em cima, aqui, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. É 10,864.23. Acho que eu errei lá no começo, desculpa, pessoal. Eu tenho 108 dólares e 64 centavos para saque. Nesse exato momento. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse valor aqui, ó. Presta atenção. Vou colocar esse valorzinho que eu vou marcar. Aqui, ó. 7,020. Olha o valor que tem aqui, pessoal, com desconto. Observe aqui que é descontado 1 dólar para a plataforma web e 8%. Isso vale para banco, cartão de crédito e Paypal. É só isso aí, pessoal. Porcentagem, 1 dólar e 8%. Foi descontado com 1 dólar e 8%. Deu esse valor que ficou para o Paypal. Ficou 6 dólares, 6 dólares e 60 e 2 centavos para o Paypal. E eu vou receber quanto? Esse valor aqui, ó. Eu vou receber esse valor. 60 e 3 dólares. Quanto está o dólar nesse momento? Vamos descobrir. O dólar está a 4 reais. Então, eu vou sacar 60 e 3 dólares. Vamos ver quanto é que dá 63 dólares. 63 dólares como valor de mercado vai dar isso aqui, ó. 256, ou 252, desculpa, pessoal. 252 reais e 86 centavos. Isso é o que eu vou receber. Ok, amigos. Então, voltando lá para a opção de saque. Continuar o saque, pessoal. Eu vou colocar nessa opção aqui, ó. Nesse espaço aqui, o meu e-mail do Paypal. Eu vou colocar o e-mail do Paypal. Já mostrei para vocês o valor aqui. Entendeu? Eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês e vou colocar o e-mail. Olha eu voltando aqui, pessoal, novamente para continuar o saque. Então, pessoal, nesse espaço aqui, você coloca a senha de acesso que você tem ao seu Aweb. Nesse espaço aqui é o que eu vou fazer neste momento. E vou continuar o saque. Aqui eu coloco a senha. Vou continuar. Aí eu vou clicar aqui na opção. Eu posso sacar ou cancelar, se eu quiser. Mas, como eu quero sacar, eu não vou cancelar. Sacar. Vamos lá. Opa, rapidinho, pessoal. O valor está aqui, ó. Tudo aqui, ó. Eu vou ter esse valor aqui é meu. Entendeu, pessoal? No total, eu estou sacando o quanto aqui, ó. Está vendo? 70. 70 dólares. Com o desconto dos 6, né? Eu vou ficar com 63 dólares. Que interessante, né, pessoal? Bacana. Ah, o desconto é muito alto. É não, pessoal. Porque a plataforma é grátis. Tudo grátis, entendeu? Continuar o saque. Vamos continuar. Está vendo aqui, pessoal? Continuou o saque, né? Está aqui, ó. A sua transferência para o Paypal está sendo processada e levará de 2 a 5 dias úteis. Parabéns pelo saque. Ok? Então, pessoal, seja bem-vindo à plataforma web. Vou deixar aí o meu link de cadastro à plataforma web e você escolhe. Você não está perdendo, pessoal. Aqui você ganha em dólar e você saca em dólar. Se o dólar estiver na alta, você se dá bem no dia do saque. As pessoas estão aqui conversando, ó. Interessante aqui, ó. Isso aqui é o chat. As pessoas estão aqui conversando. Aqui eu ganhei algumas moedas, são comissões que eu acabei de ganhar. Mas as pessoas conversam, o chat aparece aqui, ó. Ou no chat. Bate-papo. Vocês entenderam, pessoal. Então, um abraço do amigo Edinaldo Silva. Voltando aqui para a plataforma. O app. Então, esse valor que você está vendo aqui, ele vai diminuir, tá, pessoal? Esse valor aqui, ó. Ele não vai ficar mais aí. Ele vai sumir daí. Ele vai diminuir. Esse... 10.864 vai diminuir, porque eu vou sacar 60 dólares. Já estou ganhando comissões, ó. Já estou ganhando comissões. Então, um grande abraço. Até o próximo saque. Ou até o próximo vídeo. Fui, fui.